Eu defendo e dei meu voto a favor da candidatura, do apoio à candidatura do presidente Lula, porque eu acho que o que está em jogo agora é algo maior do que as nossas diferenças com o PT. Temos muitas diferenças, tanto é que tínhamos este projeto de desenvolvimento nacional que tem muitas questões que o PT não abraça, não é? Mas o atual momento pede que a gente esqueça qualquer diferença em prol do povo brasileiro. Não vejo e nem cabível que o PDT pudesse pregar voto nulo ou pregar a neutralidade, porque tem algo muito maior em jogo, que é sim a defesa da democracia, a defesa dos direitos civis, a defesa das instituições e, sobretudo, também a defesa das minorias. Que são atacadas permanentemente por esse atual governo.